Oi pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bom? Eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria. Gente, mais uma pinturinha aí para você que tá iniciando e vamos lá. Vamos começar aí com a folhagem verde oliva, pincel número 12, tá? O número 10. E aí você vem, faz aqui a bolinha dela, faz aqui a outra bolinha dela e já puxa aqui o galhinho, ó. Tá? Puxa aqui o outro galhinho. Você pode retocar aqui por cima. Gente, já peço a você que curta, comenta e compartilha, tá bom? Ó, e eu venho aqui, puxando vírgulas para dentro. Jogando para dentro as vírgulas, fazendo a folha, tá? Pinturinha bem simples, mas que fica bem bonitinha. Olha lá. Esse estilo de pintura, gente, a gente chama mais como se fosse pintura gestual, tá bom? E aí eu já vou pegar aqui uma isquinha do branquinho. Na ponta do meu pincel. E eu venho aqui, ó, no meio dela. Eu tô usando esse tecido, é o percal. Por quê? Professor, você não pinta no guardanapo? Gente, eu pinto no guardanapo. O problema é que são muitas aulas, né? Aula todo dia aqui. Então, eu pinto nesse percal que foi até o pessoal aí que doou, tá? Se você quiser colocar mais arabescos, você pode colocar aí, tá, alguns. Agora eu já vou pegar aqui o pintuar. Vou pegar a cor rosa e vou para as flores, tá certo? Ó, eu venho aqui e jogo para cima. Você também pode fazer várias florzinhas dessas de três pétalas ou quatro pétalas. Você só vai preencher qualquer pessoa, não importa a idade. Você consegue fazer essa pintura, gente. Por favor, gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Olha lá. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar agora a sombra, tá certo? Vou pegar aqui uma sombra. Pincel maior. Pincel no número maior. Ó, peguei o maior. Vou pegar o púrpura. De baixo também, ó, para cima. Joga para fazer aquele degradê de cores, né? Aquela misturinha de cores que fica uma belezura. Só joga, gente, para cima. Bem simples. Chega aqui no meio, ó. E joga para cima. Limpa o pincel. Tá? Pega aí o verde. Já ficou bonito, né? Eu vou pegar o verde oliva. Tinta na ponta desse mesmo pincel. E vou puxar mais alguns, ó. Arabesco, para dar mais um volume. Que eu achei pouco volume, tá? No trabalho. Então, eu puxo aqui mais alguns. Já pego aqui o púrpura. Ó. E dou alguns toques. Na ponta desses arabescos. A qual eu puxei. Algo simples que já está dando toda uma roupagem, né? Toda uma vida. Essa é a mágica da pintura. Ó. E eu vou pegar agora branquinho. Tinta na ponta do meu pincel. Um videozinho rápido, né, gente? Que vocês gostam de vídeo assim. E aí eu venho para baixo. De cima para baixo. Só circula, gente. Puxa metade para um lado. Joga o excesso. Metade para o outro lado. Metade para um lado. Metade para o outro lado. Gente, e quem quiser estar aí doando algum real. Pode ser um real. Tá? Qualquer valor. Esse aqui é o meu zap e o meu pix. Que é para a minha segunda cirurgia, né, gente? Que eu vou fazer agora. Em nome do Senhor Jesus. Nos meus pés. Tem a minha história aí nas minhas redes sociais. Tá bom? Você pode estar doando um real. Cinquenta centavos. Dez centavos. Que Deus chocar no seu coração. Tá bom? Hoje é... Hoje é... A gente está em março, né? Hoje é quatorze de março. E eu estou aí nessa bluta. Mas com Deus tudo a gente vence. Olha aí, gente. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco para fazer aqui o contraste, ó. E dou uns toques aqui também, ó. E está aí, ó. A nossa pinturinha. Está aqui o meu pix. Tá, gente? Se você quiser doar um real. Cinquenta centavos. O que Deus chocar no seu coração. Tá bom? Que Deus multiplique aí. E abençoe todos vocês. Tá bom? A santa paz de Deus. Tenha um dia abençoado.